Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para trazer para vocês uma situação que aconteceu comigo sobre uma plataforma onde antes mesmo de pensar em gravar esse vídeo eu entrei em contato com essa plataforma, mandei alguns e-mails, falei com o suporte e mesmo assim a minha situação não foi resolvida. Para não falar nomes aqui, eu vou deixar o nome da plataforma aqui na descrição e vou te contar rapidamente o que aconteceu. Eu sempre gostei desses jogos de slots, Fortuny Tiger, Fortuny Rabbit, Ganesha então eu praticamente nunca tive problema com plataforma nenhuma só que conforme a gente vai jogando vão surgindo novas plataformas com os jogos mais atualizados e a gente vai jogando, vai jogando e nessa referida plataforma eu tinha um valor lá dentro onde eu fui solicitar o saque e infelizmente eles não me repassaram o valor eu mandei e-mail, entrei em contato com o suporte foi onde eu também tive algumas restrições dentro dessa plataforma então assim, foi só dor de cabeça eu participo de alguns grupos e eu comecei a conversar com alguns amigos e eles me recomendaram algumas plataformas que não aconteciam isso, até então não tinha acontecido com eles e assim, eu fiz alguns testes e dentre esse alerta que eu tenho para fazer para vocês porque é um alerta, para você tomar cuidado com certas plataformas eu já vou aproveitar a oportunidade para trazer uma dica para vocês que é em relação a essa outra plataforma que eu estou utilizando que inclusive, eu vou estar deixando aqui na descrição também essa plataforma e assim, essa plataforma eu não tive problema eu estou testando ela há mais ou menos uns 30, 40 dias e assim, eu recebi o saque, eu solicitei o valor, eu recebi o dinheiro não demorou para cair então, até o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo eles me parecem ser muito verdadeiros então eu já quero aproveitar a oportunidade para deixar essa dica aqui para vocês e antes que eu esqueça assim, nessa plataforma os jogos são atualizados, está tudo certinho inclusive, lá eles tem uma versão do jogo do tigrinho que é uma versão mais atualizada eu não tinha visto essa versão desse jogo em nenhuma outra casa então assim, basicamente é isso esse vídeo foi mais um desabafo para explicar para vocês o que aconteceu comigo para vocês tomarem cuidado com certos tipos de plataformas e aproveitando também a oportunidade para falar para vocês que assim como existem plataformas ruins existem as boas também, aquelas que pagam corretamente e aí para você não ficar pesquisando por aí eu deixei aqui na descrição a que eu estou utilizando era isso, eu espero ter te ajudado aí e fica como um alerta, tá certo? um forte abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo qualquer dúvida que você tiver referente a plataforma ou coisa parecida pode deixar nos comentários aí que eu vou te responder tá certo? um abraço